Oi, eu sou a Mika Zoni e hoje eu vou apresentar meu trabalho de artesanato. Hoje vai ser com resina líquida, pigmentos e colorações. Espero que vocês gostem. Aqui eu vou fazer um brinco, né? Esse material aqui é de MDF. Já comprei ele assim, um furo, coloquei uma argolinha. Vou fazer com uma foto, né? Vocês podem fazer com imagem, pedrinha, criatividade. Em volta eu vou fazer uma borda pra não vazar a resina do lado e esperar secar por 24 horas. Vou botar uma cola pra ele não ficar frutuando. Vou colocar a lateral agora. Pode ser uma pica do prefácio. Vou medir, né? Tô passando uma cola aqui pra colar... É cola de artesanato pra colar pedraria ou... Alguma coisa que vocês queiram colocar. Os enfeites, né? Também fiz a mistura da resina e do endurecedor. Agora eu vou despejar. Agora eu vou despejar. E aí, 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 eu vou despejar. Tchau, tchau. 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 Vamos preparar agora a resina líquida e o endurecedor. Agora o endurecedor. Depois de três minutos mexendo, né? Mexer devagar pra não criar bolha. Agora vamos despejar a resina. Pra formar o chaveiro. E vamos esperar 24 horas pra secar, né? Vamos lá. Esse porta-doce de dois andares. Comprei essas flores, né? Feito de tecido. Agora eu tô mexendo a resina junto com o endurecedor. Pra jogar aqui em cima. Coloquei a borda. Nas laterais, né? Com fita crepe. Agora eu tenho que mexer por três minutos. Até dar o ponto pra colocar em cima. E aí? Com fita. Agora eu vou despejar de cima pra baixo, devagar, né? Agora eu vou despejar de cima pra baixo. 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 Eu vou despejar de baixo. Eu vou despejar de cima pra baixo.